Abra o seu coração, vem viver emoção, abra o seu coração, vem viver emoção, no cantinho da criança. Muito bem, seu Pinguá, vamos ver como o senhor está? Vamos lá? Doutor, 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 o Bermelina está muito doente, tem uma vaga para ele? Clarinha, Clarinha, por um acaso você agendou? Deixou agendado? Então deixou, nada minha, tem alguma vaga? Olha, só para daqui 40 dias. 40 dias? É Clarinha, sinto muito. Mas ele está muito doente, doutor. Sinto muito, mas nós estamos cheios, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Muito bem, por enquanto, próximo! Quem é o próximo da lista? Eu sou a próxima. Muito bem. A minha tartaruga, Tata, está muito doente. Ah, o que ela tem? Ela está resfriada. Está resfriada. Doutor, não vai ter nada para você fazer mesmo. Clarinha, Clarinha, tem que esperar, não sei se vai dar. Deixa eu ver a Tata, vamos ver. Espera um pouquinho. O que foi? Eu posso dar a minha vez para você. Tem certeza? Aham, a Tata pode esperar. Você esperou 30 dias para ser atendida com a Tata e agora você vai ceder a sua vaga? Ah, mas nesse meio tempo a Tata já está melhorando. Está bom, está bom. Vai, traz os dois aqui que eu quero ver, vai. Mas os dois? Sim, os dois. Eu vou atender os dois. Espera aí, fica você do lado de cá. Você do lado de cá. Isso que eu vou ver. Deixa eu ver. Já que a Tata já está melhor. Ele se comoveu com a sua boa ação, menina. É, fiquei incomovido com a boa ação. Deixa eu ver. É, Tata, você está bem mesmo. Só falta, é só você dar aquela aspirina que eu já tinha pedido para você dar para ela que ela vai ficar boa. Deixa eu ver então agora o marmelada. Vamos lá, marmelada. Estica o braço. Solta. É, está meio ruim. Vamos lá, marmelada de novo. Solta. Solta. Abre a boca. Deixa eu ver os olhos. É. Eu já sei o que ele tem. Ele tem no outro. Macaquim. É muito grave? Hum? É muito grave? Não, não é muito grave não. É macaqui. É só a gente... Nós vamos fazendo um remédio natural com ele abaixo de ervas que ele vai ficar bom, ok? Olha aqui, ó. É, muito bem. Ele já está até, ó, 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 ó. Muito bem, marmelada. Você vai ficar bom. Aqui. Eu vou passar a receita para a minha secretária e a minha secretária passa para você, ok? Muito obrigada, doutor. Quando fazemos o bem, tudo acaba bem. Continue aí ligadinho no canchinho. Sara, toma esse chazinho. Você vai se sentir melhor, minha querida. Não quero, vovó. Minha garganta está doendo. Precisa tomar pelo menos um pouquinho. Vai se sentir melhor. Ah, deixa eu ver, algodão. Parece que você está com febre. Ai, 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 doutora Bela. Eu não quero tomar nenhum remédio. Ai, que nervo. Mas quem está doente? Não tem ninguém doente. Estamos só brincando de médica. Eu sou a médica, algodão é minha paciente. Quer brincar também, Maricota? Só se eu for a médica. Ok, então agora eu vou ser sua paciente. Olá, gente. Vocês conhecem algum veterinário? Mas por que você está procurando um veterinário, Pascoalino? A Sara não está passando muito bem. E agora? Vamos examiná-la. Maricota, ela precisa de um médico de verdade. Alguém conhece algum? Hum, estou lembrando de um. Vou perguntar para minha mãe onde fica a casa dele. Ótima ideia. E depois você encontra a gente lá na arca, tá bom? Vamos ver como a Sarinha está. Vocês encontraram o Pascoalino? Sim, ele foi buscar um veterinário. Viemos visitar a Sara. Ele está melhor, vovó? Sim. O médico já passou por aqui e ela já está medicada. Mas o Pascoalino foi buscar um veterinário. Veterinário? Mas tem alguém dos bichinhos doentem também? Não, vovó. Só a Sara. Hum, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ai, vovó. Fala logo que eu estou ficando preocupada. Veterinário cuida somente dos animais, Maricota. Ah, então, quem cuida das crianças quando elas ficam doentes, vovó? Das pessoas é o médico. Hum, que chique. Nós temos o médico só para a gente. Ah, e tem ainda o médico dos médicos. Nossa, e esse médico cuida de quem? O médico dos médicos é Jesus, Sara. Ele cura toda doença. Para ele nada é impossível. Ah, então vamos pedir para ele curar a Sara. Enquanto isso, no consultório do Dr. Miguelito. Olá, crianças. Deus deu sabedoria para os médicos e veterinários. Porque ele criou todas as criaturas e viu tudo o que precisava ser cuidado com carinho. Obrigado, Papai do Céu. Amém. Fique por dentro. Você já teve vontade de beber água da chuva? Pois sabe que essa água não foi feita para beber. É que essa água carrega tudo o que está no ar, como poluição e bactérias. Imagine só as grandes cidades onde circulam muitos veículos. Quanto a poluição deve ter na água da chuva? Por isso, a chuva é boa para molhar a terra e as plantas, mas não serve para beber. Mundo dos bichos. Mundo dos bichos. Oi, pessoal. Vocês já viram um dragão? É impossível de ver um, né? Mas vocês sabiam? Tem um animal que tem o nome de dragão? Vamos conhecer. É o dragão de Komodo. Ele não é um dragão, mas é bem assustador. Ele possui esse nome porque habita a ilha de Komodo, na Indonésia. É o maior lagarto que existe na terra. Chega a 3 metros de comprimento. Seu peso atinge até 125 quilos. Apesar do seu tamanho, ele se locomove com rapidez e caça com habilidade. Pode matar utilizando sua cauda, as garras e a mandíbula. Quando a vítima escapa das garras do dragão, acaba morrendo por infecção, causada por bactérias presentes na boca do lagarto. Essas bactérias são tão poderosas que se ele morder a si mesmo, morre por infecção. Acredita? Criar e brincar Vamos fazer bichinhos divertidos? Vamos prezar de Bexigas coloridas Folhas sulfites coloridas Tesoura sem ponta Canetinhos coloridas Cola Campinho de refrigerante E cartulina preta Enche uma bexiga Até ficar no tamanho dele Desenhe uma folha branca Os olhos do bichinho E corte E corte E cole na bexiga Colet Chance E corte E corte No Desenhe um círculo na cartolina preta. Corte esse círculo ao meio. Cole um pedaço acima de cada olho. Com a tampinha de refrigerante, desenhe o nariz na folha colorida. Recorte e colhe abaixo dos olhos. Com as canetinhas, desenhe a boca e os dentes. Pronto, agora se divirta com seus amigos. Olá galera do céu, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui mais uma vez. Para falar da palavra de Deus. O que eu estou fazendo com essa caixa? Eu estava fazendo faxina aqui no céu. E tem umas coisas enormes aqui. Tanta coisa que eu fui achando. E eu vou dar para os janjinhos. Vou distribuir entre os janjinhos. Porque eles devem saber o que eles vão fazer. Mas enfim. Galera do céu, veja só. Eu lembrei de uma passagem muito legal. Quando Jesus chamou os discípulos e disse para eles. Olha, vocês agora vão. Vão curar os doentes. Vocês vão expulsar os demônios. Vocês vão fazer um monte de coisas. Vocês vão sair em missão. Não leve nada. Nem dinheiro. Nem nada. Vocês vão só com a roupa do corpo. Sabe por quê? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Em todo lugar que vocês forem. Procure um lugar onde as pessoas aceitem a palavra de Deus. E aí desejem a paz. Levem a paz para essa casa. E quando vocês desejarem a paz. A paz vai reinar nessa casa aí. Mas se a pessoa não quiser. Pode ter certeza que a paz vai voltar para vocês. Ah galera do céu. E assim os discípulos foram. Todos alegres. E fazendo aquilo que Jesus falou. Porque tudo foi providenciado. Para o sustento deles. Nas missões que eles foram. E levaram a palavra de Deus. E curaram muitos doentes. E fizeram tantas coisas galera do céu. Pois é. Sabe por quê? Porque o papai do céu providencia tudo. Não deixa ninguém passar necessidade. É. Mas aqueles que confiam no papai do céu. Pois é. Porque aqueles que não confiam. Vai passar necessidade. Porque você tem que acreditar. Acredite que o papai do céu. Pode resolver os seus problemas. E ele resolve. Se você confiar. Você confia? Em galera do céu. Eu confio. Diarinho da palavra de Deus. Que história legal Jeanjão. Vamos agora fazer o nosso diarinho. O que eu aprendi com essa história? Jesus me chama a fazer o bem. O bem. O que eu agradeço é que eu aprendi com isso. Noietário da palavra para poderol. Auber posição do céu. Pois é. O bem. Legenda de Deusок. Foi de garç obesity. Meu Deus. Quem ruagu мамu nãoốc. Espor isso que tem um corpo. 풀owana peloду. Também sei contar essa história com uma palavra ou um desenho bem legal. Vou desenhar uma placa com o nome Jesus, porque ele é o caminho que eu devo seguir. Jesus, esse espaço é só para você. Me ensina a ser uma boa criança. Com amor, Maria Tereza. Continua ligado no Cantinho da Criança. Cantinho musical Chuchu, Jera, chuchué, sai logo do meu pé! Depois que eu acordo, ouço o dia inteiro tomar banho, escova os dentes, lava as mãos, está na hora de comer. Antes de ir à escola, escutar, o mais gostoso é brincar. Embaixo do chuveiro, com espuma e sabão, é uma grande diversão. Vida é coisa uma canseira, vou lavar as minhas mãos pra também poder comer. E bem forte assim, então eu irei crescer. Seja amigo da higiene, anti-limpo, cheirosinho, de cachorro, sujeira, chuchulé, sai logo do meu pé! E aí? E mentir? Hum, mentira tem perna curta. Por acaso Jesus gosta que a gente fale mentira? Gosta, minha filha? Não, mentira é de Deus? Não é de Deus. E se não é de Deus, eu não quero mentir. Eu vou contar pra você a história de São Tomás de Aquino. Ele deu uma lição no amigo dele, mas foi muito engraçado. Você me ajuda? A gente vai desenhar. Pega aqui, vamos lá! Jesus é amigo da verdade. São Tomás de Aquino, ele era um homem muito inteligente, que sabia muitas coisas da Bíblia, da palavrinha de Deus. E as coisas que ele escreveu sobre a palavrinha de Deus e sobre o amor de Jesus, sobre nosso Senhor, são tão lindas que até hoje os padres estudam elas nos seminários. Pois é, mas acontece que na época que São Tomás de Aquino era um sacerdote, estava lá no convento junto com os outros padres. Ninguém sabia que ele era tão inteligente. E viviam caçoando dele. Teve um dia que um chegou assim e falou pra ele. Ô Tomás, Tomás, vem aqui na janela, Tomás. E lá foi São Tomás devagarinho, porque coitado, ele era muito, muito, muito gordinho. Andava devagar. Quando ele chegou perto da janela, o cara disse, Tomás do céu, tem um boi lá fora e tá voando. Aí São Tomás olhou, olhou e o outro caiu na risada. Ô Tomás, como é que pode você acreditar que tem um boi voando? Aí o Tomás falou pra ele. Sabe o que que é, meu filho? É mais fácil acreditar que tem um boi voando do que um padre mentindo. Toma, né? O padre ficou morrendo de vergonha, o amigo dele que fez a brincadeira. Se desculpa aí, desculpa aí, foi mal, foi mal aí, Tomás, desculpa aí, desculpa aí. E ele viu o quanto que o amigo Tomás de Aquino era inteligente. Não era de uma inteligência do mundo. Era de uma sabedoria que vem de Deus. E o melhor de tudo é que o amigo de São Tomás de Aquino nunca mais falou uma mentira. Gente, eu gostei desse desenho. Olha o boizinho voador. Que fofo. Quase tudo. Maria, já pensou se existisse boi voador? Ih, só em sonho, né? Já pensou um boi grande daquele... Ah, lá em cima voando. E o que você aprendeu com essa história? Eu aprendi que a gente nunca mais deve mentir. Nunca mais deve mentir porque Jesus ama a verdade. Vamos rezar? O amor nos garante o céu. Jesus me ensine a amar. Amém. Nos cantinhos. E agora vamos conferir as fotos que as crianças mandaram pra gente hoje. E eu quero começar com uma dupla bem sorridente. São os irmãos Bernardo, de 4 anos, e o Benício, de 8 meses, de carneiros, no Alagoas. Nós também temos a Sara Juli, Lopes Branco, que mora em Arraial da Ajuda, na Bahia. E para a Gabriela Souza Pinho, ela tem 8 anos e mora no Rio de Janeiro. Um beijão pra todos vocês. E eu também quero mandar aquele abraço carinhoso para o Pedro Henrique Cauata. Ele tem 2 aninhos, mora em Americana, São Paulo. E também para o seu irmãozinho Samuel Cauata, de 5 anos, que também mora em Americana, São Paulo. E não pode ficar de fora o Heitor Gabriel. Ele mora em Mirinzal, no Maranhão. Um beijão pra todos vocês. E não acabou não. Tem muita gente linda aqui no nosso cantinho. Eu vou começar com o Kaique Aparecido de Souza, de 3 anos, de Cascavel, no Paraná. E também para o Gabriel de Oliveira Castro, ele mora em Cuiabá, no Mato Grosso. E também para esse bebê fofo, o Miguel da Silva. Ele mora em Caravelas, na Bahia. E eu estou com a super galerinha especial aqui comigo aqui. Eu quero mandar um super beijo para Mariana Lopes. Ela é da cidade de Rodeio, em Minas Gerais. Também quero mandar um super beijão para Mirela Silva Santos. Ela é de Pindamonhangaba, São Paulo. E para o Rafael Rodrigues de Souza, aquele abração. Ele tem 7 aninhos, olha que lindo. E ele é de Pedro Leopoldo, de Minas Gerais. Gente, valeu pela participação. E se você quiser enviar a sua foto, é muito fácil. Acesse kits.cansonava.com Lá tem todas as informações. E também um recadinho bem legal. Se você quiser receber todos os meses a Revista Kids, aí na sua casa, pede para o papai ou para a mamãe acessar o nosso site e cadastrar você. E você vai receber mensalmente a Revista, aí na sua casa. E ela é muito legal, viu gente? Vale a pena conferir. Não se esqueça, kids.cansonava.com Gente, e se você quiser ver pedacinhos do programa, vídeos, fotos e muito mais, acesse facebook.com.br Cantinho da Criança. Ou se você quiser enviar a sua carta para nós, é fácil. É só enviar para Caixa Postal 57, Cachoeira Paulista, São Paulo. O nosso CEP é 12630000. Gente, hoje nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo Cantinho. Tchau, gente. Tchau. Aqui tem alegria, aqui tem diversão Aqui tem brincadeiras e muita oração Vem, vamos louvar e vamos cantar E também amar com Jesus nosso amigão Abra o seu coração Vem viver emoção Abra o seu coração Vem viver emoção No cantinho da criança Vem viver emoção Vem viver emoção Vem viver emoção